Salve torcedor atleticano, bora vá comigo nas obras da Arena MRV. Pessoal, amanhã desse sábado 27 de março de 2021, estamos quase fechando mais um mês de obras por aqui, muitos avanços principalmente aqui na parte do estádio. Essa semana tivemos o aniversário de 113 anos do Galo e a marca que eu alcancei de mil vídeos produzidos, mil voos que eu fiz aqui com o equipamento, gerando a imagem para vocês e só seria possível com o apoio de todos vocês, ter acontecido todos os dias. O canal está chegando próximo aos 20 mil inscritos, quando chegarmos em 20 mil inscritos seria uma surpresa para vocês, essa semana eu devo falar o que a gente vai fazer, provavelmente essa semana eu ainda falo para vocês, vamos fazer uma surpresa para os 20 mil inscritos. Pessoal, girando aqui pela parte do estádio, tem essa, as vigas baldrame já foram concretadas na maioria desse local aqui do terreno. Eu vou girando aqui pelo lado, acompanhando a curvatura aqui do estádio para dar uma atenção especial, as formas que vem tomando aqui já essa parte, essa parte do prédio 4, é a área onde teremos as rampas de acesso, que vão mudar, vão permitir que os torcedores passem de um pavimento para o outro. E ali embaixo, pelo lado de lá, já há algum tempo nós temos a primeira escada montada aí do estádio, a gente pode comemorar a instalação dela, infelizmente eu não consegui mostrar a instalação dela naquele momento, eu não estava aqui nesse período, eu estava de férias e não consegui mostrar a instalação ali da primeira escada. Outro dia, no finalzinho de um vídeo, vou esperar o caminhão passar aqui, está passando bem na minha frente, só vou fechar a janela do carro aqui, porque senão a poeira vai tomar conta dos meus equipamentos por lá. Deixa eu só pegar essa rua aqui e fechar a janela do carro, já fechei ele. Tem de poeira aqui, está complicado, viu pessoal, é dano no equipamento, eu tenho que parar de vez em quando para fazer a limpeza, então continuando por aqui, seguindo o contorno da estrutura do estádio, a gente tem aqui o prédio 4, que foi onde foram montadas essas rampas bem por aqui, e aqui as vigas baldrame também vão seguindo por esse caminho, estou filmando, o drone está pelo lado de lá, está mais ou menos lá na frente, lá na curva do estádio, isso, eu acompanho aqui ele pela imagem, estou mostrando aqui para a turma, as curvas que o estádio vem tomando, as formas que a estrutura vai dando para o estádio, virando por aqui, daqui a pouco o senhor consegue ver o drone passando por aqui pertinho. Eu sou o Tayroni, né? Isso, eu sou o Tayroni, o senhor acompanha os vídeos lá? Eu acompanho. Muito obrigado por acompanhar os vídeos, qual que é o nome do senhor? Mauro. Vou mandar, e onde que o senhor mora, Mauro? Qual bairro? É, no Alto dos Pinheiros. O Mauro do Alto dos Pinheiros, o senhor Mauro está aqui com a gente, a gente está lá em, ali em cima, logo ali lá no fimzinho da rua, lá embaixo estamos nós, aqui pertinho do muro, aqui pertinho do muro, o Mauro veio acompanhar conosco também a geração das imagens por aqui, e vamos fechando aqui, tem o prédio 3, o prédio 5, e mais ou menos aqui, em um dos pilares do prédio 3, paralelamente a uma dessas vigas por aqui, eu, pelo que eu me lembre, é uma, acredito que seja essa aqui, essa que está por aqui, pessoal, não estou com o projeto na mão, mas pelas imagens que eu vi da própria na rede social, parte dessa, dessa viga aqui, que está na parte central do vídeo, a linha, que divide o meio de campo, né, até o lado de lá, pode subir lá na escada. Então, o estádio vai tomando suas formas, eu perdi um pouquinho da concentração aqui, pessoal, mas eu acabo sempre dando atenção aqui para todo mundo durante as filmagens, vamos fechar aqui as curvas do estádio, até porque o drone começou a apitar bateria por aqui, eu esqueci de colocar no modo aqui, que economiza um pouco mais da bateria, estava no modo esportivo, enquanto conversava ali que sou Mauro, e pessoal, e é isso mesmo, nos fins de semana, a gente acaba tendo esse tempinho a mais para conversar aí com a turma, né, então, durante a semana, realmente, agora que eu vou, vai terminar as minhas férias, durante a semana, realmente, eu não consigo parar para conversar com todo mundo, acabo meio que voando um pouco mais escondido por aqui, mas no fim de semana, a gente tem um tempinho maior para conversar com os inscritos, eu ia fazer um giro completo aqui pelo estádio, mas deu para ter a noção das formas que vão tomando as estruturas por aqui. Vou girar um pouquinho pelo lado de cá, para fechar aqui, mostrando só esses vãos que ficaram bem aqui nessa área. Se eu trouxer para o lado de cá, tem esse grande vão da parte superior das arquibancadas, juntamente com as vigas jacaré, esse vão já vai fazendo a curva pelo outro lado, porque várias vigas jacaré já foram instaladas também lá no prédio 8, e aqui, nós temos esse primeiro vão, temos o segundo vão por aqui, só confirmar se eu não tenho nada aqui abaixo da minha, do meu equipamento, então já temos toda essa área concluída, essas belas formas aí, que o estádio vai tomando, né. Vai passar o equipamento por aqui, eu vou então, pessoal, encerrando mais um dos vídeos por aqui. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem um like, compartilhem e inscrevam-se em nosso canal. É muito importante para a gente continuar gerando esse conteúdo de qualidade, de atleticano para atleticano. Um grande abraço, e até o próximo voo. Tchau. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL